Então pessoal, boa noite. Aqui nosso último videozinho gravando aqui, ainda falando sobre números reais, para terminar aqui o assunto, né? Seria os dois últimos teoremas do capítulo 2 do Elon que a gente estava discutindo na última aula. Então na última aula a gente viu, já no finalzinho eu gravei vídeo, tá lá na playlist, né? A gente viu esse teorema aqui dos intervalos encaixados, que se você tiver uma sequência de intervalos fechados um dentro do outro, né? O segundo dentro do primeiro, o terceiro dentro do segundo, o quarto dentro do terceiro, assim sucessivamente, uma sequência infinita, a gente provou que vai existir um número real, C, que vai estar dentro de todos os intervalos. A gente provou isso aqui. Com base nisso, a gente provou que o conjunto dos números reais não é inumerável. A gente utilizou esse teorema anterior, para mostrar que nenhuma função que seja dos naturais nos reais vai ser sobrejetiva. Como nenhuma função dos naturais nos reais é sobrejetiva, então nenhuma função dos naturais nos reais é bijetiva. E se não tem bijeção dos naturais nos reais, os reais não são inumeráveis. Porque um conjunto para ser inumerável precisa ter uma bijeção dos naturais reais nesse conjunto. Se não tem, e não tem como existir, se nenhuma função for sobre, nenhuma vai ser bicho, então os reais não são inumeráveis. A gente fez essa demonstração, eu discuti com vocês, coloquei o vídeo lá na playlist, aí acabou o tempo da aula, eu queria só comentar aqui dois resultadinhos que faltaram, só para terminar rapidinho. Corolário, todo mundo sabe que corolário é uma consequência, então ele está colocando esse corolário aqui como uma consequência do teorema que acabamos de ver anteriormente. Foi o teorema que diz que o conjunto dos números reais não é inumerável. Então corolário, consequência. Todo intervalo não degenerado é não inumerável. Aí alguém pode ter dúvida aqui nessa questão de não degenerado. E até interessante que daqui a pouco nós vamos entrar aqui no próximo capítulo do Ávila, que é sequências, e ele começa justamente fazendo uma pequena revisãozinha aqui dos intervalos, né? Então daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui, ele vai começar fazendo uma revisão aqui de intervalos. Então, e logo eu vou comentar aqui esse corolário do outro livro, intervalo não degenerado. Então só para que fique bem claro, vamos voltar aqui um pouco na matéria do Elon. Ele comenta aqui, ele comenta aqui nesse trecho aqui um pouco anterior, um pouco antes ali de onde a gente está, página 15, ele comenta aqui os tipos de intervalo. Intervalo fechado, intervalo aberto, semiaberto e tal. E aí ele comenta assim no final, quando A igual a B, quando A igual a B, o intervalo fechado AB vai se reduzir a um único ponto, um único elemento, que seria o próprio A, que é igual ao B. E aí esse intervalo fica se chamando, né? Passa a se chamar um intervalo degenerado. Então intervalo degenerado seria um intervalo fechado que o A igual a B. No caso do intervalo aberto, se A for igual a B, como é que vai ficar isso aqui? A A aberto, sem incluir o A, seria um conjunto vazio, né? Eu entendo que seria um conjunto vazio. Agora, o intervalo degenerado, ele não é um conjunto vazio, né? Ele tem um único elemento. Ele é um intervalo fechado A, A. Só para a gente saber do que ele está falando ali, quando ele diz a expressão, todo intervalo, que voltando aqui ao corolário, todo intervalo não degenerado, quer dizer, um intervalo AB onde A é diferente de B, tá certo? Um intervalo não degenerado, qualquer um deles vai ser com certeza um conjunto infinito e não enumerável. E como que ele prova isso? Com o efeito, todo... Vamos entender a estrutura aqui dessa demonstração, porque ela é curtinha, ela termina aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. Então, olha só. Com o efeito, todo intervalo não degenerado contém um intervalo aberto AB dentro dele, né? Então, a gente poderia escrever assim, só para fazer algumas anotações aqui na lousa, né? É só botar aqui um tópico, finalização do CAP 2, do Elon, só para fechar, para fechar com chave de ouro. Esse corolário da página 18, 18, 19, ele diz o seguinte, ele diz, Todo intervalo I não degenerado não degenerado é não enumerável. Aí, na demonstração, o que ele comenta aqui? Na demonstração, ele comenta aqui o seguinte. Como é que a gente prova que qualquer intervalo é não enumerável? Qualquer intervalo que você pegar não degenerado, onde A é diferente de B, e evidentemente menor do que B, né? A menor do que B, portanto já é diferente. E todo intervalo que você pegar assim, ele vai conter um intervalo aberto dentro dele. Então, ele começa pensando isso. Ah, I não é degenerado? Isso implica que há um intervalo ab, há um intervalo, existe um intervalo ab contido em I. Contido em I. Então, isso já é certeza. Tá. Aí, ele cria uma função. Como a função f dois pontos de menos um, um, do intervalo menos um, um, até esse intervalo ab dentro do I, definida por f de x igual a, aí é uma reta, né? É uma abjeção? Quer dizer, ele cria uma abjeção do intervalo menos um, um, em ab. Vamos escrever essa abjeção aqui. Seja uma f dois pontos do intervalo menos um, quer dizer, a abjeção é aquela coisa que faz ficar equivalente os dois conjuntos, né? Intervalo ab ficou equivalente ao intervalo menos um, um. Cada ponto do menos um, um, ligado a cada ponto do ab. Por essa função aqui, f de menos um, um, em ab, dada por f de x igual a meio... É uma reta, né? Para ficar bem evidente que é uma reta, eu vou escrever assim, meio de alfa x mais beta. Equação, a função do primeiro grau. Meio de alfa x mais beta. Onde alfa é igual a b menos a e beta é igual a a mais b. A mais b. Para ficar igualzinho ali o livro. Então, seja essa função dada por isso. Note que ela é uma abjeção. Note que f... Porque é a função do primeiro grau, né? É uma reta inclinada, então é uma abjeção. Note que f é abjeção. Aí o que ele diz? Bom, se eu já consegui uma abjeção amarrando o intervalo menos um, um no AB, basta mostrar que esse intervalo menos um, um, é não enumerável. Se eu conseguir mostrar que o intervalo menos um, especificamente, é não enumerável, com essa abjeção aqui, está automaticamente provado que qualquer intervalo AB vai ser não enumerável também. Mas como que eu posso mostrar que menos um é não enumerável? Aí olha a ideia dele. Arranja uma abjeção, uma abjeção, que vai dos reais no menos um, um. Por quê? Porque os reais você já provou, por isso mesmo que é um corolário, que é uma consequência do teorema anterior. No teorema anterior você já provou que os reais são não enumeráveis. Então, a partir do momento que você tiver uma abjeção dos reais com esse intervalo, esse intervalo aqui já é não enumerável também. Aí vai ficar assim, não enumerável, que através dessa abjeção fez o menos um, um, ser não enumerável. Aí o menos um, um, através dessa abjeção faz o AB ser não enumerável. Como o AB está contido dentro do intervalo I, o intervalo I é não enumerável. Essa que é a linha de raciocínio dele. Note que F é abjeção. Então, só para terminar aqui o nosso raciocínio, entendendo ali o corolário dele, basta agora mostrar que, basta então mostrar que o próprio menos um, um, menos um, um, é não enumerável. Como mostrar que o menos um é não enumerável? Outra abjeção. Seja F, dois pontos de R em menos um, um, seja F, dois pontos de R em menos um, um, em menos um, um, dada por, dada por, aí vem a fórmula aqui dela, FI de X igual a X dividido por 1 mais módulo de X. Aí eu deixo como exercício isso aqui, tá? Ele mostra que a abjeção é pelo seguinte, ele já escreve a inversa aqui, né? Para ser abjeção tem que ter uma inversa. Então ele mostra que, eu tenho a função inversa, a FI de menos um, 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 em reais, dada por Y dividido por 1 menos módulo de Y. Se você fizer FI composta da FI, dá Y. Se você fizer FI composta da FI, dá X, função identidade. H de Y igual a Y, G de X igual a X, função identidade. Quando uma função composta da identidade, uma é inversa da outra. Então, e evidentemente a presença dessa inversa indica que é uma abjeção, né? A existência dessa inversa indica que é uma abjeção. Então, acabou. Para quaisquer Y, como se pode verificar facilmente. Então, a essência da ideia é essa. FI é bije. FI é bije. Dos reais em um, né? Dos reais em um menos um. Portanto, portanto, ficou assim, para fechar a ideia, né? Você tem reais, que você já sabe do teorema anterior, que é não enumerável. Ficou equivalente pela abjeção FI ao intervalo menos um, um. Mas o intervalo menos um ficou equivalente pela abjeção F, que ele tinha falado antes, aquela que é uma função do primeiro grau, ficou equivalente ao intervalo AB. Só que o intervalo AB está contido no intervalo I. Logo, I não enumerável. Com isso, fica provado que qualquer intervalo não degenerado I é não enumerável. Então, você já fica sabendo aí. O conjunto dos naturais é enumerável, é o infinito mais básico. O conjunto dos inteiros é numerável, infinito mais básico. Conjunto dos racionais é numerável, infinito mais básico. Conjunto dos irracionais não é numerável. Já é um infinito mais, digamos assim, numeroso. Vamos falar dessa forma. Como os reais são a união dos racionais com os irracionais, e os irracionais já são não enumeráveis, então os números reais como um todo, devido à presença dos irracionais dentro deles, os números reais são não enumeráveis. É infinito mais potente. Agora, o que você acabou de perceber? Tudo isso já vinha das outras aulas. Agora, o que você acabou de perceber? por causa desse raciocínio dessas duas objeções Φ e F, qualquer intervalo I que não seja degenerado, aquele que tem um ponto só, e que também não seja aquele conjunto vazio do intervalo aberto a A, qualquer intervalo, intervalo mesmo, um segmentinho da reta, que a gente diz intervalo não degenerado, intervalo fechado a B com A diferente de B, ele vai ser um intervalo ou aberto também a B, como você pode ver, o aberto também tem a objeção aqui com reais, então é não enumerável. Então, qualquer intervalo não degenerado, A B aberto ou A B fechado, ele é não enumerável, por menor que ele seja. O menos 1, 1 é não enumerável, o 0, 1 é não enumerável, se você pegasse de 0 até 0,1 já seria não enumerável, de 0 até 0,000001 já é mais infinito do que os números naturais, já é não enumerável. Mas ainda tem mais um último resultado interessante para a gente fechar o capítulo. O resultado é o seguinte, além de qualquer intervalo ser infinito, não enumerável, todo intervalo não degenerado, I vai conter tantos números racionais quanto irracionais. Olha só que interessante, todo intervalo não degenerado contém números racionais e irracionais. Como que ele faz a demonstração disso? Para fechar esse cap e vamos dar uma discutida nesse teorema aqui. Teorema 6, página 19. Teorema 6, página 19. Então ele diz aqui o seguinte, todo intervalo I contém números racionais e irracionais. Contém racionais e irracionais. Olha só, você quer ver uma coisa curiosa dessa demonstração? É bem mais fácil você, a essa altura aqui do campeonato, com a linha de raciocínio que ele está desenvolvendo, é mais fácil você saber que tem números irracionais no intervalo e mais complicado você provar que tem números racionais. Por quê? Tanto que ele já começa dizendo aqui, certamente I contém números irracionais. Porque já provamos no teorema anterior que todo intervalo I não degenerado é não enumerável. Como é que ele poderia ser não enumerável se ele só contivesse números racionais? Não daria. Então ele tem que ter irracionais. Então já é certeza por causa do resultado anterior. Olha que interessante. Certamente I contém números irracionais, pois do contrário seria enumerável, o que ele já não é pelo corolário anterior. Agora temos que provar que I contém números racionais. E como que ele faz essa prova? Para a prova, então, já vamos escrever aqui, né? DEM. DEM. Certamente I certamente I contém irracionais. Por causa desse raciocínio que ele falou. Senão seria enumerável, o intervalo I. Agora, como que a gente mostra que tem racionais? Tomamos um intervalo fechado AB contido em I, onde obviamente A menor que B, né? Tomemos agora, tomemos um intervalo fechado AB contido em I, com obviamente o número A menor que B, mas ambos, como a gente já tem certeza que tem números irracionais dentro do I e eles vão ter que existir numa quantidade infinita não enumerável para o I ser infinito não enumerável, vamos pegar esses dois números AB desse intervalinho dentro do I como sendo dois números irracionais. A menor que B e irracionais. Irracionais, que a gente já tem certeza que tem irracionais lá no I. Então tomamos esse intervalo. Eu até fiz aqui um geogébra, que não é esse que eu abri, é um outro, para mostrar essa situação. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui eu abri, é que eu deveria ter escrito com letra minúscula aqui, né? Deixa eu, eu já mudo aqui rapidinho, não precisa ficar puto. Deixa que eu já mudo aqui, ó. Escrever com letra minúscula é um pouco maior, né, também, para o pessoal poder ver. Aqui, pronto, enter, ó lá, Azinho, pum, Bzinho. Então eu nem escrevi o intervalo I. O intervalo I, você tem que imaginar ele aqui por fora, envolvendo esse intervalo, tá? Porque esse aqui já é o AB contido em I que eu peguei, tá? Com A e B números irracionais. Esse A e esse B aqui, você tem que imaginar números irracionais. Aí ele diz o seguinte, aqui no livro. Fixemos um número natural N, tal que 1 sobre N é menor do que B menos A. Bom, se A é menor do que B, com certeza B menos A é um número positivo, né? Então vamos escrever assim. Agora anote que, vou explicar melhor isso aqui, agora anote que, o fato de que a gente pegou A menor do que B, implica, obviamente, se eu passar o A pra cá, B menos A é maior do que zero. é um número fixo positivo, B menos A, né? Aí lembra um pouquinho daquele teorema que eu falei pra vocês estudarem a demonstração, que eu só citei, né? Olha lá, o ínfimo do conjunto X, composto pelos números da forma 1 sobre N, ele é igual a zero, quer dizer, existem números da forma 1 sobre N, tão pequenos quanto você queira, porque ele vai chegando tão próximo de zero quanto você queira, ínfimo, né? Qualquer número pra cima do zero, qualquer Y pra cima do zero, vai ter algum 1 sobre N que tá pra baixo dele. Porque se você arranjar um número maior que zero, que não tem nenhum 1 sobre N pra baixo dele, esse número maior que zero que você arranjou seria o ínfimo do conjunto. Só que o ínfimo é o zero. Então você vai ter números da forma 1 sobre N tão próximos de zero quanto você queira. Então isso permite ele afirmar o seguinte, olha, existe um N, por menor que seja esse B menos A, por mais que B menos A seja 0,0000005001, vai existir um N suficientemente grande lá nos naturais, tal que 1 sobre N fica menor do que B menos A. Então isso é verdade. Existe N, existe um N pertencente aos naturais, tal que 1 sobre N é menor do que B menos A. Um N fixo aqui no caso, pertencente aos naturais, tal que 1 sobre N é menor do que B menos A. Aí ele constrói os intervalos que são da forma, ele chama de IM esses intervalos, M vezes 1 sobre N, M vezes esse cara aqui, vírgula M mais 1 sobre N. Aí já vou falar para vocês como é que são esses intervalos. Olha lá, considere agora os intervalos, né? Considere os intervalos. Intervalos. Dois pontos. IM. Vamos escrever aqui numa cor de destaque. Escrever em verde. Não, verde é o intervalo lá, né? Vou escrever em amarelo aqui, ó. IM igual a M M sobre N vírgula M mais 1 sobre N. Então, e para M pertencente a Z. M pertencente a inteiros. Então, como é que são esses intervalos aqui se a gente fosse escrevê-los? M pertence a Z. Vamos começar no menos 2, por exemplo. Reticências, né? Bem-vindo aqui. I menos 3. I menos 2. I menos 2. Seria como? Menos 2 sobre N. Menos 2 sobre N. Até menos 1 sobre N. Ok? Quem que seria o I menos 1? I menos 1 seria menos 1 sobre N até menos 1 mais 1 é 0. 0 sobre N, que é 0. Que é 0. Quem que seria o I0? I0 seria 0 até 1 sobre N. Quem que seria I, vírgula? Quem que seria I1? I1 é 1 sobre N até 2 sobre N e 3. Olha só os intervalos. Com esses intervalos, ele vai conseguir cobrir a reta inteira. Indo de 1 sobre N em 1 sobre N. I2. I2. aí fica 2 sobre N vírgula 3 sobre N reticências. E vai embora. Então aqui no GeoGebra, na figura, se a gente fosse ver esses intervalos, eles são esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui, ele tem comprimento 1 sobre N, que é menor do que o comprimento de B menos A. Estou colocando um dentro do outro para você ver a diferença. Esse aqui é menor do que B menos A. B menos A é o comprimento desse verde. Então, o que é aqueles IMs que ele está falando? Então, por exemplo, I0. I0 é esse intervalinho vermelho aqui. Ele vai do 0 até 1 sobre N. Olha lá, I0. Vai do 0 até 1 sobre N. Quem quer I1? I1 é esse aqui. Vai do 1 sobre N até 2 sobre N. I2. Vai do 2 sobre N até o 3 sobre N. I3. Vai do 3 sobre N até 4 sobre N. I4. Olha lá, já entrou agora no verde. Vai do 4 sobre N até 5 sobre N. E assim por diante. Vai indo. E pior que tem pulado negativo também, porque não começa no 0. Tem I menos 1, I menos 2, I menos 3. Para que ele constrói esses IMs? Ele constrói pelo seguinte. Olha o que ele observa. Note que esses intervalos cobrem toda a reta. Quer dizer, a união de todos os IMs vai dar a reta real inteira. é fácil ver que vou arriscar essa frase arrogante aqui. É fácil ver que a união de todos esses IMs união para M pertencente a inteiros de todos os intervalos da forma I M vai dar igual a reais. Quer dizer, os intervalos cobrem toda a reta real. Portanto, vai existir algum M, como os intervalos vão cobrir a reta inteira, vai existir algum M para o qual o intervalo I M vai conter o ponto A. E aqui, no nosso caso, o nosso desenho do exemplo aqui do GeoGebra seria M igual a quanto? M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3. O intervalo I3, que vai de 3 sobre N até 4 sobre N, ele englobou o A. O A pertence a ele. Tá certo? Olha só o raciocínio. Já vou escrever aqui na lousa. Portanto, portanto, existe, existe um M pertencente aos inteiros, pertencente aos inteiros, tal que, tal que, o Azinho pertence ao I M. e o Azinho pertencendo ao I M, como a gente viu aqui no desenho, seria que no caso do nosso exemplo aqui seria M igual a 3, o Azinho pertencendo ao I M significa o seguinte, o I M é M sobre N até M mais 1 sobre N. Se o Azinho está aqui dentro, significa que o A é maior do que M sobre N e menor do que, eu não vou colocar, você vai falar intervalo fechado, é maior ou igual, mas o A já é irracional por hipótese, por hipótese a gente pegou irracionais, então, o A não pode ser o M sobre N, que é racional, o A também não pode ser o M mais 1 sobre N, que é racional, né? Então, quer dizer, o A, vamos colocar assim, A pertence a I M, o que implica, já vamos escrever o objeto, o que implica que, o que implica que o M sobre N é menor do que A, que é menor do que M mais 1 sobre N. Está lá, o A está entre os dois. Olha só, que nem você está vendo aqui na figura, esse aqui seria o M sobre N, esse pontinho preto aqui, esse aqui seria o M mais 1 sobre N. O A está entre os dois, o A pertence ao intervalo vermelho. Bom, sendo o comprimento de 1 sobre N, esse intervalo aqui tem comprimento 1 sobre N, né? Esse comprimento é menor do que B menos A. Então, o B não pode estar dentro do intervalo também. Se o B estivesse dentro desse intervalo aqui também, esse intervalo vermelhinho estaria indo daqui até aqui para englobar o B. E aí o comprimento dele, que é 1 sobre N, seria maior do que o comprimento do AB, que é B menos A. Só que a gente falou no começo que 1 sobre N é menor que B menos A. Então, o B não pode estar dentro aqui, junto com A. O B tem que estar para fora. Interessante isso. Então, já vamos escrever aqui. Como a gente tomou 1 sobre N menor que B menos A e 1 sobre N é o comprimento 1 sobre N é o comprimento do intervalo do intervalo de de M, do intervalo de M, então, necessariamente, o B não pertence a esse de M. Ou seja, o B tem que estar para cima do M mais 1 sobre N. Ou seja, M mais 1 sobre N sobre N é menor do que B. Então, logo, se você juntar essa parte aqui com essa parte aqui, o que você pode escrever? A menor que M mais 1 sobre N, que é um número racional, isso aqui pertence a Q, é um número racional, menor, M mais 1 sobre N menor do que B. isto é, isto é, um número racional, que é o M mais 1 sobre N, um racional, em I. Está dentro do intervalo I, por quê? Porque ele está dentro do AB, está entre A e B, e no começo a gente tinha dito que o AB está contido em I. Então, esse número M mais 1 sobre N, que é um número racional, ele está contido no intervalo AB e, portanto, está contido em I. Está certo? Então, quer dizer, o intervalo I tem irracionais, tem irracionais, no caso, o A e o B, mas tem também um racional, acabou de ficar provado aqui. Espero que vocês tenham curtido essa demonstração. Vou encerrar aqui esse vídeo para a gente, no próximo vídeo, começar a falar já de sequências. Então, antes de mais...